Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV E olha só, a gente vai começar te mostrando o evento que rolou aqui na cidade de São Paulo na semana passada O lançamento aí de toda uma linha de produtos, uma linha de produtos Z Um fenômeno Z que invadiu o Brasil, que é justamente o evento da ASUS que rolou na cidade Confira como foi Música 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 Efeito da ASUS em São Paulo, lançamento do Zefone 2 no Brasil e muitas outras novidades É isso que essa galera veio conferir de perto Música Dia mais que especial pra ASUS aqui no Brasil e no mundo na verdade Aqui no Brasil chegando hoje, Taiwan tinha saído um pouquinho Mas a gente não recebeu um só lançamento A gente recebeu uma gama inteira, queria que você falasse Marcel De todos os produtos, começando com o Zenfone 2 A gente não chamou o evento de fenômeno Z à toa Foram vários Zs que apareceram O Zenfone 2 Laser, o Zenfone 2, o Zenfone Selfie, o Zenfone 2 Deluxe Todos vindo pro Brasil Todos aterrissando aqui Alguns começando a vender hoje à noite Já, como é o caso do Selfie e o 2 Outros vindo nas próximas semanas Com preços que eu acho que são preços muito competitivos do mercado brasileiro Que atende a necessidade do brasileiro E ainda por cima a gente teve a chance de pela primeira vez Mostrar um produto pro mundo no Brasil Pela primeira vez Que foi o Zenfone 2 Deluxe Special Edition Com 256 GB de storage Só pra gente realmente saber E pra galera entender O que que vem embarcado dentro de um Zenfone 2 Pra galera entender, por exemplo Pra começar, é o primeiro celular que a gente tem Com 4 GB de RAM É, acho que esse é o ponto principal No Android a quantidade de RAM fala muito alto É onde você consegue colocar tudo rodando Ao mesmo tempo Dentro do escritório da ASUS A gente costuma falar Poxa, esse telefone não trava nunca É o slogan que nós temos interno Mas, 4 GB de RAM Opções de 16 e 32 GB de armazenamento Tela Full HD 5.5 polegadas Bordas super finas Eu acho que isso chama muita atenção Câmera de 13 MP traseira E câmera frontal de 5 MP Com uma lente grande angular Que você vai colocar todo mundo dentro da selfie Vai matar o pau de selfie na sua vida Então, acho que isso é um pouquinho do Zenfone 2 Ele tem muito mais Mas esse é um pouquinho Que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem Muito produto Zenfone 2, a versão de luxo É especial somente pro Brasil Tem o Zenfone 2 Zenfone 2, a versão luxo Que vai mundialmente Várias cores diferentes Zenfone Self Mas também vale a gente destacar Toda essa linha que acompanha de produtos Que vocês já estão disponibilizando A partir de hoje já tem uma galera Podendo comprar uma capinha toda especial Que transforma o seu Zenfone em algo mágico Você nem precisa abrir, por exemplo A sua capa pra poder utilizar algumas funções Fala um pouquinho desses produtos todos Esse flash especial também Tudo isso que vocês trouxeram Olha, a gente trouxe o Zenfone As capinhas Flip Cover e a Flip Cover Deluxe Que são capinhas inteligentes Que tem um buraco nela Que você consegue acessar informações Sem precisar ligar o aparelho Tem também o Loli Flash e o Zen Power O Loli Flash e o Zen Power São os que eu gosto mais O Loli Flash, ele é uma lanterninha Que funciona como se fosse esse flash frontal Que a gente tem no selfie E que você pode colocar pra funcionar Com qualquer smartphone disponível no mercado Ele não funciona só com os nossos E dura 5 horas a bateria A bateria é dele E você pode usar como uma lanterna Pra qualquer outra coisa Fora tirar fotos Tanto selfie, quanto filmata Também no escuro É muito legal É bem forte, bem potente E o Zen Power é o meu predileto Eu nunca fico sem bateria com ele Porque ele tem 10.050 mAh E o preço de R$98 É realmente incrível Difícil de bater Certo, então Dia de festa Fenômeno Z Aqui em São Paulo E no Brasil inteiro Com essa linha nova Novos produtos da ASUS Que acabaram de chegar ao mercado Estamos de volta A gente vai falar justamente de quadrinhos Mais um lançamento da Panini Comics Pelo selo Marvel Olha só Essa reunião aqui Vingadores vs X-Men vs Quarteto Fantástico Muito legal Esse gibi aqui Que você vai encontrar Nas comic shops Livrarias de todo o país Algumas bancas Você ainda encontra Olha só Porque ele reúne Primeiro Reúne todos esses personagens Que a gente tanto conhece Mas além disso Reúne vários títulos E vários gibis Lá das antigas Olha só Aqui algumas capas Desses gibis E antigas Que eu tô falando Década de 60 Década de 70 Década de 80 Todos esses gibis Aqui reunidos São vários deles Reunidos aqui X-Men vs Vingadores Muito legal Quarteto Fantástico vs X-Men Bem bacana mesmo Pra galera Já tá disponível O valor R$26,90 São 252 páginas De quadrinhos Vingadores vs X-Men Versus Quarteto Fantástico Lançamento da Panini Comics Pelo selo Marvel Já tá disponível Olha só Se você tem alguma sugestão Ou opinião Quer mandar uma mensagem Pra gente Mande através do nosso Twitter Arroba Mock Play TV Tô esperando a sua participação O programa de hoje Vai ficando por aqui A gente se vê numa próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri